E aí rapaziada, suave? Ô rapaziada, hoje o bagulho vai ser da hora, hein? Hoje nós vamos fazer um desafio que me pediram pra fazer que é o seguinte Basicamente, de acordo com a raridade da skin, vai ser a raridade de arma que nós vamos usar Eu acho que eu paguei um pouco a mente de vocês, mas funciona assim, cara Eu vou colocar uma skin em comum, é uma rara, uma épica e uma lendária aqui nos aleatórios E tipo, se vir uma em comum, eu só vou poder usar uma em comum de boa Então vamos lá Bom, aqui pra representar as armas em comum, eu vou colocar o... Coisa que eu esqueci o nome, patrulheiro de plástico Raro eu vou colocar o trilogia Aqui agora pra épico Arrivna, que é desse passe Também aqui pra lendária, mas tem que colocar o midão E agora ó, pra mítico, eu vou colocar o mandaoriano, já que é a única arma que tem esse na hipermítica E também arma exótica, eu vou colocar da Marvel, porque tem que ser assim, velho Não sei, só inventei Mas enfim, vamos colocar aqui ó, tudo isso em favorito E vamos puxar aqui a aleatória e vamos ver qual vai vir, cara Mano Coito bom de guerra não tá na lista, tá aqui Ah tá, não é o Kratos não, apareceu o Kratos aqui Já bugado Arrivna, ou seja, só arma épica Então vamos lá Basicamente eu vou ter que aprimorar armas, tá ligado? Porque eu não vou achar tipo Vai ficar um porretão Num baú normal, tá ligado? Rapaziada, então eu já estou aqui com a Rift, né Só arma épica Ah, da hora né rapaziada Melhor do que vim sim, ó, uma arma incomum O que é triste mesmo, que é tipo De chorar mesmo, é meus ouros, tá rapaziada Porque eu tô querendo chegar aos 10k de ouro Só que desse jeito, né Se desacusse, eu tô me falindo rapaziada Deixa o like e se inscreve no canal, mano E onde que nós vamos? Nós vamos aqui, ó, na casa Onde tem um NPC do John Mickey Pra aprimorar a arma E depois nós vai ser lá Pra litoral link, ok? Aí rapaziada, o GG foi Bora aqui mesmo, então Pra aprimorar nossa arma Que eu sei que tem O Zézinho de aprimorar a arma E basicamente na partida passada Nem cumpri pra vocês Vai dar uma raiva Porque eu vim aqui Eu peguei a raridade lendária Eu consegui... No aleatório veio Midas E tipo, basicamente Eu perdi pra um bot Por quê? Eu não tava conseguindo Começar a gravação Porque eu tinha pausado Aí, mano Deu o que deu, tá ligado? Eu perdi pro bot Porque eu não atirei nele Porque eu não tava gravando, tá bom? Então nessa partida Vamos ver se dá certo Rapaziada, de verdade Eu tô com uma agonia De gastar meus ouros Eu vou ter que jogar demais Porque, né, mano? Ah, pelo menos eu aprimorou Pra uma missão GG, véi Caraca Ah, não Puts Eu aprimorei pra lendária Mentira, véi Esqueci, mano Eu gastei ouro à toa Rapaziada Essa escarzinha Nós não vamos poder levar, ok? Deixar ela aqui, ó Infelizmente, véi Que burrice, mano Mentira Eu esqueci Que arma é essa? Ó, cheguei me ferrando Agora, ó Agora tá certo Só, ó Coisa extra Vamos ver Tá bolinhas E essa aqui também P90, ó Cara, que Tipo Parte do coração, né Rapaziada Deixa aí A escarzinha Mas, enfim Desculpa Escarzinha Caraca, mano Eu aprimorei Duas vezes Eu tô Eu tô Drei pra caraca Mas, enfim É Ainda é assim Vamos tentar O que eu tiver Eu já pausou Tá, veio Uma inúcia Do P90 Por favor Vem, Scar Oh, porra Tranquila Boa, boa, boa Vamos voltar lá Rapaziada Não, esqueci Vamos aprimorar Esqueci de falar Mas, como A maioria dos desafios Vale por a normal Mano do céu Que desafio Loco e triste Como eu disse, né Eu vou chegar Eu vou aprimorar Ai, rapaziada Eu vou ruxando Esse cara aí Da caçada Vamos ver qual A do maúco Eu usei até Um shockwave Que tava Peguiça de andar Brincadeira, né E o cara Provável Que tá aqui No litoral Ok Truta Ó Chamar ele, ó Carregar as armas Agora, né Mano Eu até vi Uma doze Eu poderia aprimorar Só que Eu sei que vai chegar Algumas armas exóticas Eu quero gravar Vídeos de todas Elas pra vocês Ah, não Não posso levar Eu pensei que era Épico na hora Velho Eu enxerguei coisa Mas, enfim Não vamos Por as regras Rapaziada Regra É regra Tá O cara Deve tá aqui Mano Esse cara Só Giva Mano Esse cara Só tá saindo E eu vou colocar Isso aqui Só que Agora, ó Vé Da casa É de Caralho Caralho Ele deve Tá muito Caralho Rapaz Ele tá Muito Acabando A gente Hoje Ai, ai, ai A peça de teatro Ó, a peça de teatro É chamada Mandada Ali Não Nem na minha Passada É, minha mira Precisa melhorar Só um pouquinho Né, rapaziada Que eu sei fazer E ver Tá bem Minha mira De verdade Rapaziada Vai Que Que É Mandar Estou olhando Eu sei que você tá Feliz Tá, mas Eu preciso Ver Ver A peça de peru Vem, pé Graba Caraca, essa arma não Não era a minha intenção Usa essa arma Mas enfim, rapaziada Eu tô tendo sapo Podem ver, né Toma isso Toma isso E leva um, rapaziada Vamos fazer desse jeito Mano do céu Os vexos tá saindo muito caro Rapaziada Vocês não tem noção Mano Vou tentar fazer isso aqui, ó Jogar E pegar a atadura Não deu certo Mas enfim É a vida Não é a vida Tira Dá Eu Há uma vontade de atirar Nesse cabeçudo Mas enfim Vamos atirar Não é Vou procurar fight não Mas Caraca O cara tava brabo Bem Pelo vento Aí sim Eu vi essa arma Cá Que na hora do desespero Nós usa qualquer bosta Né, mano Qualquer bosta Não dizendo que a cara é ruim, tá Então só não sei jogar com ela Véio Eu vou pegar um do cristal Eu sei se é um pouco do brice Eu quero cristal Eu gosto de cristal Caraca Vamos cristal Ai Eu já ia falar Cadê nossa bolinha? Ah, eu já samba E aí Já foi Nossa Véio Não, o cara tinha que ter arma Né What? Falou pelo porretão fruta Eu fiquei chutado Por um momento Que tinha arma do mandaoriano Mas ele tinha porretão Tio Tá valendo Mano Eu tô me divertindo muito Gravando esse vídeo Você é louco, cara Tá muito da hora Ah, eu tomo mais na ipad E esqueci o tal Não Só quero ir Só usar uma vez Tá Ó, acho que esse é o nosso loot Tá certo? Tá Totalmente porra Estamos pra cá Acalma Não vou usar, rapaziada Ah, mano Mas eu vou deixar ela aqui Vai Beleza Vou pausar o vídeo Já morro Rapaziada Eu escutei um radar de cara ali Mas olha Não é desculpa Tá alagado no jogo Tá bom Não é desculpinha furada Eu juro E véio Esses caras muito Opo, véio Na moral Não sei se eu trago com eles Só se eu tiver uma brite Mas eu não sei Eu tô com medo, véio Eu acho que eu tô com medo Eu acho que isso não Tá bom Vamos vir por aqui Sem medo De feitar Eu sabia que ele ia me Pra caraca Tinha que ser o Chaves, né? Caraca, véio Ah, a mira E tomou dano de mim Sai da escadinha Caraca, tá na mira Beleza, se você não se importa Eu vou pegar teu raio, tá? Acho que não é Ah, ouço Caraca, tô muito triste, véio Sabia, sabia Toma Mano Muito chato, né? Tinha que ser o Knuxy Acho que é assim que se fala o nome desse cara Mas enfim Rapaziada, esse foi o vídeo Eu espero de verdade que vocês tenham gostado Eu já tentei fazer uma tentativa Eu já tentei muito ouro Então realmente eu não vou poder Fazer a tentativa 2, ok? Porque vai chegar a Hermesódica Na próxima atualização E eu vou gravar aqui pra vocês Mas de verdade Espero que vocês gostem Gostei Transcrição 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 Transcrição